Aproveita que a gente entrou aqui na assunto do Joseph, música. Quando ele falou que queria ser cantor, qual foi a reação de vocês? Ele não falou. Ele foi o maior carudo que eu já conheci na minha vida. Ele falou assim que você convidou ele um dia pra cantar uma música com você, aí que ele virou e topou. Aí você deve ter ficado assim, que merda, chamei por ele. Que bosta, né? Foi por educação de pai pra filho, né? Mas um dia quando eu tava lá sentado no sofá, comecei a cantar uma música, uma música nova que ninguém conhece. Assim, eu sentei lá e assim, tinha acabado de acordar, né? Assim, cedo, assim, uma da tarde. Aí eu sentei lá e comecei a cantar. Lá vai uma xalana bem longe se vai, Buscando no remanso do rio Paraguai. Aí ele sentou perto de mim, né? E ficou olhando. Por quantos anos, amor? Acho que eu tinha uns 10, né, Zé? Vem cá, amor, vem cá. Oi, João, tô sumi já. Vai lá, cago também, porque já vem pronto já. Solta dois peitos também, que ele já... Já vem pronto. Aí ele... Tinha uns oito anos, sem todo ser. Não, acho que tem uns 10 pra 12. 10 pra 12. Aí ele falou... Aí eu comecei a cantar e falou assim, Pai, como é que é esse negócio? Eu falei, ó... Ó, essa música é aqui, ó. Comecei. Qual que é que é amor? Lá vai uma xalana... Só tem três notas. Lá vai uma xalana bem longe se vai, Buscando no remanso do rio Paraguai. Vai xalana... O que é desgraça, gente? Não, eu vou entrar aqui. Tá gemendo aqui, mas... Não tem problema não, né? Deixa gemer, né? Quanto mais geme, mais garapa sai. Aí... É igual. Aí, né? Aí o... Aí quando eu... Aí eu fui tomar banho, que eu tinha um compromisso. Quando eu voltei, eu tô vendo ele. Tinha uma guarânia tocando, né? Que eu mostrei pra ele. Isso aqui é sol, dó... Aí você vai pro mi menor aqui, depois você vai... Aqui no lá, vai pro ré. Aí você toca várias músicas nessas quatro posições. Quando eu voltei, eu tô... Já saí pro... Tô vendo lá. Falei, ué. Ele lá, querendo cantar, né? Sozinho. Sozinho. Do nada. Falei, ixi... Deu merda, né? Deu merda, né? Aí ele... Aí eu falei... Aí começamos a cantar juntos, né? E ele tá doido com músicas sertanejas, a gente começou a cantar junto. Eu e ele cantar umas músicas sertanejas. Ele fazia a primeira, eu fazia a segunda voz pra ele. E ele já cantava bem, já. Começou a cantar bem. Eu falei, você tá bem, Zé? Tá bem. Aí... Aí quando ele falou... Ah, eu falei assim, ah, filho. O pai vai gravar um DVD agora de... De 30 anos de carreira. Você, assim... Tinha chamado aqui, ó. Nada mais, nada menos. Jorge Matheus. Cristiano Araújo. Gustavo Lima. Como é que chamam os meninos lá? Os fortinhos? Tiago e... Zé Ricardo e Tiago. Tava estourado com aquelas músicas deles lá. Quatro, quer ver? Tinha Eduardo Costa. Cinco. E ele? Falei, você topa gravar música comigo lá, filho? Mas eu falei pra falar, né? Aí o garoto falou assim, é lógico. Bateu o recorde! Bateu o recorde! Obrigado, gente. É, para os 45 mil pessoas ao vivo. Desculpa interromper mais, Zé, que a gente ficou muito feliz. Muito obrigada, gente. Eu quero ver o que vai vir pro meu bolso. Porque eu já tomei no cu com esse trem. Eu quero ver o que vai vir pro meu bolso. Eu quero ver o que vai vir pro meu bolso. Eu quero ver o que vai vir pro meu bolso. Eu quero ver o que vai vir pro meu bolso. Eu quero ver o que vai vir pro meu bolso. Obrigado.